Música Penetre resiste acidente de tráfico e a celebração natal no Tinanfon E uma ideia lá com vida, nossa não recenida carne grave Comandante Trânsito Segurança Rodoviária Nacional Superintendente e Assistente Luiz da Costa informa E a celebração natal no Tinanfon, Riruron Resinghat Mossa acidente de tráfico e a município Sanul Resinghat E o resultado é uma não recenida lá com vida Não é que Sanul Resinghida carne grave, nem lima nula carne camada E a Luron Bot, Luron Natal no Mose Tinanfon Polícia Trânsito 14 município registra E a Natal, e a registra caso 35 Lá com vida, maka Ida Pois é município Likisa Kanek Toda, maka 95 Haat, e a Dili, namaz Ida e Bokau Kanek Aman, Hamutuk Tulu Nurecensia Sanurresensia, maka Iha Dili Sanurresenrua, maka Iha Likisa Namaz Rua Seluk, Iha Balcau no Aileu E Itaharei Filafaliba Iha Iha celebração Tinanfon Iha dia 31 de dezembro Namaz 1 de janeiro 2024 Iha registra caso acidentes Iha território Larantoma Iha 14 município Hamutuk Kazusanurresenvalu Iha Kazusanurresenvalu ne Matela Iha I Kanek Toda, maka Neng Iha acontece Iha município Dili Namaz Kanek Aman Hamutuk Sanurresen Ida Nem khusi município Dili Tolu khusi município Kovalima I Ruas Seluk Khusi município Ermera Nolauteng Ida ne Atu hatoba Publik atak Disaster Maka kontes Iha lorombot Itah suru Itah celebra Iha loron Natal Namaz Dinanfon Maka hau Aktualiza Baya publika Itu belah tene Tuir dados usipenteli Asidente trafego Iha teritori Hahu si fulan janeru Toh dezembro Tinang rimuroron Resentolu Hamutuk besik Krihunrua Husi numerune Eman lakon vida Nain walun resinen Kane grave Atus hat No kane keman Rihunrua Atus tolu Tolunresentolu Nebe entre kaju Asidente sirne Prosesu final Hamutuk hitunulresenida Prosesu bat tribunal Hamutuk hitunulu Sehia prosesu laran Atus walunenun resinen No resolve tuir familia Atusia limunresen hitu Caso infração Nebe durante Polícia Trânsito Sira identifica Infrator Sira Komete Iha tinang rimuroron Resentolu Hamutuk rihun Sanurresencia Atus ruasan Resensia Nebe infrator Sira Komete Baracleuma Klauza Capaceti Contra Orden Trânsito La lori documentus Original Contra sinais No la monta Sapa matricula Evidência Sira hanesan Careta no motorizada Nebe durante Tinang rimuroron Resentolu Polícia Trânsito Prende Transporte Hamutuk rihun Ruanul Resentolu Atusida limanulu Usi numerune Transporte Guvernu Atusida hiturresenrua No transporte privado Rihun Sanulu No transporte publiku Hamutuk rihun ida Atusida Nengul Resinen John Carlos Tomas Suarez ZMN